Música Música Sou a Carol Silvestre, diretora de comunicação da Oracle para a América Latina e refletindo sobre a importância da comunicação nos dias atuais eu tenho certeza que nós somos profissionais muito relevantes e que a gente tem cada vez mais utilidade para as grandes empresas onde a gente tem tantas influências das redes sociais tanta informação circulando mas de fato está cada vez mais essencial que a gente saiba se comunicar que a gente tenha um propósito, que a gente tenha as mensagens-chave e que a gente consiga transformar isso em negócios para as empresas então, sem dúvida, são novos tempos a gente precisa se reinventar mas a comunicação é essencial e pode ajudar muito que as grandes empresas e também os pequenos negócios e também as startups possam ter ainda mais sucesso então, acreditem na comunicação valorizem e invistam na comunicação Música 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 Música